Minha dúvida é o seguinte, a gente já viu como é que funciona a renúncia fiscal para a lei Câmara Cascudo, estava em 2%, aliás, a lei de João Maranhão, ela estava em 2%, foi para 1%, né? O edital, você tem um projeto, vai apresentar via edital, esse dinheiro sai também de empresa via renúncia ou é dinheiro do orçamento do município? Das duas fontes, vai sair via renúncia e vai sair do edital da prefeitura, do orçamento normal da prefeitura. Já acontece isso, carnaval mesmo agora a gente vai lançar. Pelo edital também, a empresa entra com a lei? Qual é o formato então? No edital, como é que chega o dinheiro para quem vai produzir? É pela empresa que renuncia? Não, 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 pela empresa não, pela prefeitura. Então, do ponto de vista de renúncia, caiu 50%. Do ponto de vista de renúncia como paradigma, não é que caiu, é que a gente manteve. Foi reduzido, 50%. Sim, mas você não está acrescentando que essa política pública mudou um paradigma. No outro formato, né? Sim, mas esse é um formato que o Ministério da Cultura adota, por exemplo.